Salve, salve minha família, aqui sou o Abel Fabiano, os navais está começando mais um videozão pesado no canal Bolando Pala Esqueça tudo, bebê, ai carica Hoje, minha família, nós vamos bolando um balãozinho, né, meu? De tanto vocês pedirem um videozinho de como bolar um balão E pra quem não sabe o que é um balão, você vai aprender agora Mas antes de qualquer parada, deixe o seu like, se inscreva no canal Comenta o que vocês estão achando do nosso conteúdo, tá ligado? Ative o sininho da notificação pra você não perder nenhum video Que só vem um video pesado do seu tutorial Bala, fi Esqueça tudo, bebê, ai carica Entendeu, fi? Vai, se inscreve no canal Não mostra não, não mostra não, é um minutinho que você pede, fi Um minutinho, nem um minutinho, dez segundinhos Quando você tá aqui, manda ali o seu zinho, tá ligado? Se inscreve no canal, se comenta ali Quando você vai assistindo, ouvindo uma parada, tá ligado? Não vai perder nada, fi Mas vamos direto ao que interessa Você vai, ó, ó Tem uma ganja já tá aqui, ó Mensagem do verde, né, papai? Aqui é só vedão, fi, eu não tenho paia não, papai Mas é como é, São Paulo, capital Nós tá aqui com o bagulho do Flamengo Mas é de Flamengo porque não vai bolar um balão, né, mano? E o balão, todo mundo tá ciente que o balão é tradicional mesmo lá no Rio de Janeiro É RJ, só os cariocas Fante abraço pro RJ Fante abraço pra todo mundo do Rio Pra todos os morros Tá ligado, fi Tamo juntão E nós tá de Flamengo, né, fi? Querendo ou não Mengão é Mengão, pai E eu sou tricolor, sou São Paulo Fica pro reto, o time do Flamengo, do Rio Um time do Rio Que eu gostaria de... Se eu fosse do Carioca, eu ia torcer pro Flamengo Eu não ia torcer pro Botafogo Faz sentido, torcer pro Botafogo, né? Também eu não ia torcer pro Vasco Apesar do Vasco ser um time que, como? Que adere bastante à questão da Cannabis, né? É um time que tá sempre ali envolvido Que não tem esse medo de se envolver com a questão da maconha A torcida do Vasco também, como? Tá sempre ali, como? Militando ali É uma torcida ativista A torcida do Vasco é uma torcida ativista Mas o Mengão é Mengão, pai Mas enfim Vamos direto ao assunto Primeiro, você vai te chavar uma quantidade Boladona de ganja, né? Não pode ser pouquinho Nem vem com aquela cotinha pra bolão fininho Que não vai rolar Não vai dar certo se você for bolar um balão Com uma cotinha pouca, tá ligado? Você vai bolar um balãozinho Papo reto E como? Você vai precisar também De um cigarrinho Esse aqui foi o único cigarro que eu encontrei pra comprar Solto Porque eu não fui um cigarro Mas eu queria fazer o vídeo Aí eu fui lá e comprei o único cigarro Esse aqui é um Black, acho que de canela O gostinho dele assim, ó É É um gostinho de canela Que aí eu vou falando conforme a gente for fazendo Pra quem Fuma cigarro é melhor deixar inteirão É, mas aí eu não sei Tem gente que quebra no meio Tem gente que não quebra Eu como não fumo cigarro Eu não entendo porque as pessoas quebram no meio Porque ela comprou o cigarro Eu acredito que ela devia fumar o cigarro inteira Mas eu acho que tem gente que não Fuma metade já se sente satisfeita, né? Então acho que eles dizem que ela Por isso que ela corta no meio Aí você pega um balão A ganja A cedinha Não pode faltar, né? É essencial Pra que tudo aconteça Chavô, legal? Chavadorzinho, né, fi? Chavadorzinho Esquece, fi Vai lá no perfil do nosso Instagram Tá ligado? Arroba bolando um papo original Lá tá rolando um sorteio bala, fi Que você pode ganhar um Um de chavador Não igual a esse Mas no mesmo tamanho Douradinho da Sadu Prêmio Bagulho bala, fi Três camadas Lugazinho pra cair o kif Esquece, top Mais 50 reais de um pix Por apenas 1,50 Então não perde tempo Vai lá no nosso Instagram E como? Apenas 1,50 Por apenas 1,50 Você vai concorrer a 50 reais No chavador top, fi Vai lá no Instagram Confere lá as regras Manda mensagem no nosso direct Garante o seu nome E vai concorrer a um de chavabala Tá bem, de chavadinho? Ó Ó o cheiro Ai, maravilhoso Ó o poeta Parece que é um skunk Parece um skunk Meu Deus do céu Esse pensado tá sensacional Muito obrigado Chiquinitos Quem conhece, conhece Quem não conhece Precisa conhecer Chiquinitos A loja A loja Esquece Chavô Ai tu vai pegar a cedinha Nossa Filha única Nunca mais Caraca Eu nem sabia Pegou a cedinha Aí o que que tu vai fazer Tu vai botar aqui Ó Como se você fosse volar Um beck com piteira O cigarro Tá vendo O cigarro Aqui é um pedacinho de cigarro Aqui Eu vou deixar só essa cortinha aqui Você pode deixar mais pra ponta Você pode deixar mais pra dentro Mas só que aí quando você for Quem fuma o cigarro Eu fuma o cigarro Vai fumar bastante papel Então deixar mais pra ponta aqui Eu mesmo não fumo cigarro Então eu não vou fumar cigarro Vou fumar só o Só o beck Isso que vai estar na ponta Isso vai fazer como Botou aqui as cedinhas Entendeu A cancha tá aqui Você vai vir como Boladão Quem sabe bolar o beck Com piteira já Vai ter dificuldade nenhuma Pra eu bolar um balão Vai pro resto Porque é praticamente a mesma coisa O cigarro vai ser a sua piteira Tá ligado Mas é que tem um pessoal Que fala que como Que Que Fuma o beck E depois que ele dá um sago no cigarro Parece que dá uma potencializada Na brisa Tá ligado É provável mesmo Porque mano O cigarro Só de eu sentir o cheiro Da fumaça do cigarro Assim O pessoal fumar do meu lado Eu já Nossa quase Deu bem tudo Eu já fico com Uma tonturazinha Já cai minha pressão Só do pessoal Ficar do meu lado Imagina Você fumar um beck O mel do Necta E tudo pro cigarro Ali pra nicotina do cigarro E depois você fumar Ainda aquele cigarro Com aquele Necta Nossa Deve dar um soco mesmo Imagina Aí você vai aqui Ó Espalhando Devagarzinho Ó Aí você escolhe Se você vai Quanto mais ganja você pôr Você vai Vim mais pra ponta Ou você pode deixar Mais um conizão Ó Mas aqui é o essencial Pra puerto Carreira solo Né filho Não fica nessa aí De algo Carreira solo Ou de dois mesmo Só você mais um parceiro Agora se você tiver Com vários caras Melhor pular Os quatro Vou fazer uma sessãozão Não Sem mais uns parceiros Vai ter que bolar Uns quatro desses Pra já ganja né Cortou assim Dá menos papel Melhor né Bolou Fim Bequinho Perfeitinho Só algumas minhas Que eu Vou dar uma passada Dando as gominhas Aqui ó Pra ele Fechar Tá ligado Porque a sessão Dá pra grudar Aqui Pra sessão Dá uma grudada Aqui Esse é o macetinho Porque você Viu umas pessoas Que bolam o balão Aí você vê aqui Tipo mega apertado Sufocando o cigarro Aqui né Não precisa Passa a gominha Num dedo E passa bem aqui Ou até mesmo Como eu cortei A seda Dá até pra você Pegar aquela cola Porque eu corto A parte da cola Dá pra você Pegar a cola Da seda que você Cortou Aquela parte da cola E passar uma gominha E enrolar ela aqui Que ela também Vai grudar Viu uma visão Que é o pilazinho Né O braço Concentrar Como que é Que eu falo Baseado de malandro Não vai pôr na bunda Então não tem que Pilar maconha Não tem que pilar Dec Não vem pro pilador Aqui não Fique Vou te dar Uma lavadora Na cabeça Ó Um balãozinho Esquece tio Esqueça tudo Bebê Aí você vai vir em como? Se você não quer que fique Compridão Assim Você corta no meio Aqui ó Aí fica mais curtinho Viu uma visão? Pra não churrascar Dá uma queimadinha Direitinho Pra não dar churrascada E esse bagulho aqui E esse bagulho aqui Tem gosto de De canela Esse cigarro Pra você Bezerra pra vocês Terminar esse vídeo aqui Eu vou arrancar Esse daqui E vou bolar outro Tem o filtro O bagulho como? Eu não gosto de fumar Baseado com filtro Nem com gosto De outra coisa Eu gosto de sentir O gosto da maconha Mas como? Pra quem Gosta de fumar Com filtro É perfeito isso aqui Porque já tem o filtro Do cigarro E pra quem Sei lá Quando você tem Uma maconha paia Também é bom você fazer Porque aí você Igual tem o de menta Desse Pega um cigarrinho Desse aqui de menta Põe a maconha paia Na frente Como? Sentir o gosto da De menta Não vai ser que tinha Aquele gosto De maconha velha Você vê que a fumaça Vem menos Carbura menos Quando tem filtro Eu não gosto De fumar com filtro Mesmo sabendo que Reduz os danos Mas eu não gosto Mas é isso aí Minha família Vocês acharam? Curtiram o conteúdo? Comenta aí O que vocês acharam E comenta aí Sugestões de vídeo Que vídeo que vocês querem Que eu traga aqui pro canal Fechou? Deixa o seu like Se inscreva no canal Comenta o que vocês estão achando Ativa o sininho das notificações Novamente Cola lá no nosso Instagram Você que ainda não é Seguidor de nós lá no Instagram Cola lá Que a gente tem conteúdo lá também Todos os dias Nos stories Tá ligado? Se você quiser acompanhar O nosso dia a dia E é isso Balãozinho É carica É carica Carioca Mané aqui Megal fixo Isso é tudo Salbora É nóis minha família Beijo e abraço Cheiro a massa É nóis Tchau Tchau